E galera, seguinte, eu preciso muito, 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 muito do apoio de vocês, principalmente nesse vídeo. Tá chegando a reta final, o Bernardo Ginho tá se aposentando, vai iniciar o PES 2019. Eu queria muito que esse canal voltasse a ter aquele engajamento lá do PES 2017. Eu queria muito, de verdade, que o canal voltasse a ter o mesmo engajamento. O canal tá tendo vídeos diários. Só que pra isso acontecer, eu preciso de vocês. Então, por favor, deixa o like, chama um amigo aí pra se inscrever no canal. Nenhum canal, mano, trouxe pra vocês aí, ó, mais de quantas partidas eu já joguei? Mais de 800 partidas no rumo ao estrelato, galera. Porque afinal, galera, trazer 160 episódios aqui no canal não foi fácil, foi difícil, foi muito trabalhoso. Bom, então é o seguinte, galera, eu simulei todos os jogos do Campeonato Brasileiro. E agora vamos jogar diretamente as quartas de final aqui da Libertadores, né? Eu não mostrei pra vocês durante o partido que isso vai demorar muita coisa. Então, ó, vou mostrar aqui pra vocês como é que foi o resultado. Enfim, a gente não tem mais chance de ganhar o Brasileirão. E o nosso foco vai ser na Libertadores em busca aí do segundo Mundial de Clube jogando aí pela segunda temporada. E vamos jogar contra quem, galera? Contra o Atlético Mineiro aqui, o nosso primeiro jogo fora de casa aqui, ó. O Atlético Mineiro é o atual líder aqui do Campeonato Brasileiro com 59 pontos. O Flamengo com 32. Não temos a mínima chance de ganhar o Brasileirão. Só que fica ligeiro, fica esperto. O Atlético Mineiro e o Flamengo vai com tudo pra cima aí, beleza? Vamos lá, galera, pelas quartas de final da Libertadores contra o Atlético Mineiro, né? Eu sei que a maioria de vocês queriam ver o Bernardo Júnio jogando o Brasileirão. Só que, galera, a gente não tem mais chance de ganhar. O Bernardo Júnio ficou aí três meses afastado por conta de lesão. E a gente volta agora pra jogar na Libertadores. E quando o Bernardo Júnio tá em campo, o resultado é totalmente diferente, hein, maluco? Vamos lá, ó. O Mengão já vem pra cima aqui, já tomou a bola. Primeiro partido fora de casa, já pediu. Belo toque na frente. Bernardo Júnio foi pra cima, tentou o drible. Calma, agora volta. Agora volta, já sai tocando ali pelo meio. Tentou a batida, dribou. Guerreiro bateu pro gol! É isso que eu quero ver, mano. Beleza, tocou na frente quem chega na área. Olha o drible. Cortou de novo. Limpou. Encarou. Foi pra cima. Cortou. Foi pra cima. Meu Deus. Meu Deus. Toca a bola. Chega batendo pro gol. Pediu a bola. Meu Deus. Meu Deus. Cortou bonito. Bernardo Júnio foi pra cima. Tentou a batida pro gol! E tá lá dentro, meu garoto. Bernardo Júnio em sua primeira tentativa, galera. Tabelou com o Guerreiro. Recebeu o top de calcanhar. Foi pra submeter uma bicuda de esquerda no cantinho do gol. Olha o giro. Fred perigoso. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem que os caras entregaram a paçoca no último lance da partida, mano. Fred não pode brincar com o Fred, não, cara. Olha isso, mano. Olha o giro do moleque. Olha isso, cara. Aí já era, né, galera? Fim de jogo. Empate em 1x1. Vacilo da zaga do Flamengo. E aquela cavadinha do Fred. O goleiro tinha que ter pelo menos pulado, né, mano? A bola passou direto, mas, enfim, vamos lá. Bora pro jogo de volta. É, galera. Primeiro jogo, beleza. Vamos manter a calma. Primeiro jogo das quartas e final. Empatamos em 1x1 com o Atlético Mineiro. Vitória perdeu pro Santos. O Huracan perde pro Iboa Esporte 4x1. E o Universitário ganhou de 2x0 o Deportivo Tachira. Galera, seguinte. Partida de volta aqui pela Libertadores. Vamos jogar dentro de casa, dentro do Maracanã, que é bem importante, certo? Temos uma pequena vantagem, que é fazer aquele gol fora de casa. Então, galera, de certa forma, o nosso empate em 1x1 fora de casa, jogando dentro do estádio do Atlético Mineiro, traz essa vantagem pra dentro do Maracanã. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Jogamos pelo 0x0 e garantimos vaga aí na semifinal da Libertadores. Vamos lá, galera. Pra cima do Atlético Mineiro. Jogo pegado, jogo difícil. Casa tá cheia, casa tá lotada. E no Maracanã, quem manda aqui, ó, é Bernardo Júnior, camisa 10, hein? Vai, 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 vai. Calma, calma, calma. Meu Deus do céu, olha o toque na frente e vai sair na cara do gol. Se quiser tocar atrás, amigão, ó. Lançamento na área pra quem subir, ninguém. Tocou atrás, se quiser devolver, Diegão. Lançamento na área, quem sobe, Fred, de cabeça pro gol. Não vamos deixar o Fred sozinho, cara. Vai, Viseu. Ô, Viseu. Ô, Viseu. Meu Deus, Viseu. Tocou. O Bernardo vai bater pro gol. Bernardo Júnior, meu garoto. Cara, galera, eu não pedi a bola pro Viseu, mano. Ele tocou por conta própria. Que isso, hein, cara. Que humildade de respeito aí pro pai Bernardo, cara. Olha isso. Olha o toque dele, mano. Seis ídolos que eu nem pedi a bola, né? Não. Aí, complicou. GOOOOOOL. Fred, de novo. A partida está desempatada. Como é que pode, hein, cara? Um lançamento cumprido. Lançamento pro Kaká, hein? Que lançamento pro Kaká, hein? Olha o toque. Partiu o Bernardo, foi pra cima. Tentou. A evolução. Foi o Bernardo. Tentou bater pro gol. Meu Deus. Meu Deus. Como que essa bola não entra, meu Deus do céu? Que grande oportunidade perdemos. Tá chegando na reta final. Se a gente levar um gol, já era, mano. Se a gente levar um gol, já era, galera. Sobe, 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 sobe. Bernardo Júnior colocou. Tocou legal na frente. Pega a bola dele, que é nossa. Pega a bola, vai com ela. Toca na frente, meu Deus. Tô passando pelo meio. Subiu. Tocou de cabeça. Devolve. Preparou. O chute perdeu de novo. Calma, 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 calma. Lançou na frente o goleiro Capô, galera. Galera, fim de jogo. E agora, mano? Nos pênaltis, galera. Disputa nos pênaltis. Senhoras e senhores, a decisão por penalidades máximas. Os técnicos vão escolher os batedores e vamos ver o que acontece daqui pra frente. Vamos lá, galera. Primeiro batedor vai ser o Gradel, mano. Vamos lá, vamos lá. Só fazer, garoto. No Maracanã, quem manda é a gente. Para. Tio Gradel bateu. Nossa, mano. Bateu mal demais, cara. Bateu mal demais, galera. E fez. Agora é a vez de Bernardo Júnior, meu garoto. Vamos lá, Bernardão. Tem que fazer o teu, hein. Batei no cantinho, ó. Olha a categoria do garoto. Tá lá, mano. Tá pensando o quê? Tá achando que eu erro, cara? Aqui não. Minha parte eu fiz, hein, galera. Minha parte eu fiz. Partiu. Luan bateu. É gol. Se tu errar, já era. Nossa. Pega. Tem que pegar, galera. Tem que pegar. Partiu. Bateu. Mateu sabe, hein. Camisa 42. Vamos lá, Federice. Vamos lá, Federice. Vamos lá, Federice. É isso, Souza. É isso, Souza. Tem que fazer. É só fazer, Souza. É só fazer, Souza. Galera. Se pegar, acaba. Vai ser a grande virada do Mengão. Vamos lá. Tem que pegar. Tem que pegar. Federice. É tua, garota. É só pegar. Você é o grande herói dessa partida, Federice. Nossa, mano. Começa de novo, hein. Começa de novo. Maurício. É gol. Tem que pegar. Tem que pegar. Tem que pegar. Vamos lá. Federice, é tua. No meio do gol. Meu Deus. Vamos lá. Pega. Pega que é nossa. Pega. Estamos na semifinal. Caramba, eu pensei que a gente ia ser eliminado, mano. Haja goleiro pra fazer diferença. Valeu, goleirão. Valeu. Galera, classificação nos pênaltis pra semifinal, hein. Avançamos. O Santos também avança ganhando nos pênaltis. Gol Esporte avança e o Universitário avança também. Galera, agora é a seguinte. Pela semifinal da Libertadores contra o Santos dentro da Vila Belmiro, mano. Que classificação foi essa disputando pelos pênaltis? Vamos lá, porque ainda não terminou. Bora pro primeiro jogo da semifinal. Vamos lá, galera. Semifinal aqui da Libertadores. Flamengo e Santos no Maracanã, cara. Vou sair jogando aqui com o Cueja. Já vou pedir a bola aqui. Já vou tentar dar um drible nele pra ele ficar ligeiro comigo, ó. Ó, 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 ó. Vai bater na gavetinha, Bernardo. Nossa, tocou legal, hein. Tocou legal, hein. Que frangaço do Diego Alves também, cara. Cara, ele deu um chute rasteiro. E a batida debaixo das pernas do goleiro, mano. Vai. Calma. Calma que é tua. Girou. Foi legal. Sai da frente. Olha o toque. Bate de primeira no canto. Gol. Valeu, mano. Quem sabe não é agora, hein. Já perdi o Bernardo Júnior no primeiro pau. Dominou. Tentou a batida de primeira pro gol. Gol, galera. Bernardo Júnior imitando em todos os jogos aqui da Libertadores. E que golaça a proposta, hein. Dominou no peito, girou e bateu cruzado ali, meio de chapa de voleio pro fundo do gol, mano. Ah, tá de sacanagem, mano. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Esse gol, mano. Outro gol de cabeça que a gente leva, cara. Vai levar outro. Vai levar outro gol. Que bolão, hein. Que bolão, hein. Ó, ó, ó. Sai, 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 sai. Toca atrás. Segura. Voltou de novo. Na área. Toca de novo, guerreiro. Uh, guerreirão. Valeu. Passa, vai na frente. Levo de novo. Agora passa, garota. Passou na frente. Olha o guerreiro chegando, domina e bate pro gol. O goleirão foi ligeiro, galera. É, galera. Fim de jogo. Perdemos dentro do Maracanã. E vai ser difícil virar esse jogo, mano. O primeiro jogo, perdendo dentro de casa, é complicado. Ah, galera. Que resultado, hein, mano. Perdemos o jogo e o Boa Esporte empata com o Universitário. Galera, hoje temos uma missão dificílima. Jogar fora de casa, perdendo de 2 a 1. Será que vamos conseguir reverter esse placar? Pra gente seguir pro final, temos que ganhar de 2 a 0 ou de 3 a 2. Galera, difícil, mas não impossível para a Bernardo, hein. Partiu e bora lá. Boa. Vai, guerreiro. Vai, guerreiro. Vai. Chuta, Bernardo Júnior. Vamos lá. Tem que sair o primeiro. Tem que sair o primeiro, mano. Tem que sair o primeiro. Tem que sair o primeiro. Vai, 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 vai. Aqui. Calma. Por cima. Por cima. Ah, por cima. Aí não, garoto. Aí não, garoto. Boa. Passa, guerreiro. Olha o toque na frente, na cara do gol. Faz. Faz ela, garoto. Faz ela, garoto. Chuta. Ah, galera. Eu vou pedir essa bola aqui. Eu vou pedir essa bola aqui. Partiu. Bernardo tentou. Chute pro gol. Eu tô fazendo o que eu posso, galera. A bola volta a rolar para o segundo tempo. Boa, 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 boa. Vai que é nossa, vai que é nossa, vai que é nossa. Ganha, Bernardo. Meu Deus, Bernardão. Olha o chute. Eu tô fazendo o que eu posso, garoto. Eu tô fazendo o que eu posso. Vamos acreditar até o último lance, até o último segundo. Tá difícil, mas o Bernardão tá decidindo, galera. Pega. Pega. Vai, 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 vai. Só não leva o gol. Só não leva o gol. Por favor, Flamengo. Só não leva o gol. Isso. Oh, meu filho. Por que tu fez isso, galera do céu? Bateu na ponta da trave ainda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só mais um gol. Só mais um gol. Evita sair daí. Vai. Bicuda pra frente. Não faz esse tipo de toque assim, não, velho. O Flamengo tá muito ruim, galera. Calma, 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 calma. Calma, meu Deus. Lançou. Vai fazer o gol. Meu Deus do céu. Tenho que respirar, galera. Se faz esse gol, mano. Tava tudo acabado, velho. Olha isso, mano. Coloca o time pra cima, treinador. Coloca o time pra cima, treinador. Vambora. Vem. Vira o jogo. Coloca o jogo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, Bernardo. Júlio. Só não leva gol aí. Segura, Mengão. Segura, Mengão. Afasta pra longe. Assim não. Assim não. Ganha uma. Boa. Ah. É muito burro. O treinador do Flamengo botou o time todo pra trás. Por que ele fez isso, mano? Por que ele recuou o time? Por que? Por que ele recuou o time, mano? Eu não entendo por que ele recuou o time. Precisamos fazer mais um gol. 88 já era. Bora, Flamengo. Bora, Flamengo. Vira a bicuda. Vira a bicuda. Toca, Bernardo. Vai com ela. Ah. Vira o jogo. Fim de jogo. Perdemos. Perdemos. Treinador burro. Treinador burro. Treinador é burro, mano. Nossa, cara. Eu não acredito, não. Que jogo mais bugado, mano. Que jogo mais bugado. Queria entender. Não dá pra entender, mano. Não dá pra entender por que o treinador mandou o time recuar, velho. Que treinador lixo, velho. Que treinador arrombado. Você é um arrombado, treinador. Vai se ferrar, cara. Vai se ferrar. Ah, galera. Enfim, mano. Enfim, bora seguir o jogo aqui, ó. Última rodada do Brasileirão. Vamos ver quem é. Quem foi o campeão, na verdade, né, mano. Atlético Mineiro com 87 pontos e Flamengo ficou em 15º com 45, velho. Ah, galera. Mesmo assim, Bernardo Júnior foi escolhido para o time da temporada. Eu acho que temos grandes chances de ser eleito o melhor jogador do mundo, hein, cara. Ó, chegamos aqui. Vamos ver quem é o melhor jogador da Ásia e depois o melhor jogador aí da América do Sul. O melhor jogador da Ásia foi o Sanches. O Sanches deve ter se aposentado e voltou a jogar no futebol asiático e foi eleito o melhor jogador por lá, então. Vamos ver agora o melhor jogador da América do Sul. Será que o Bernardo não levou essa? Acho difícil, hein, mano. Ponzio. Bernardo passou longe, galera. Vai começar a temporada agora em 2034 e vamos aproveitar e ver quem foi eleito o melhor do mundo. Bernardo, com certeza, não foi, né, mano? Que nem o melhor da América do Sul aqui não foi, cara. Quem é esse maluco aí? Naigolan, rapaz. Olha aí como o melhor jogador do mundo. Naigolan, que é um volante. É raro, né, um volante ser eleito o melhor jogador do mundo. Bom, então é o seguinte. Como eu prometi para vocês, eu falei que ia pedir transferência para o nosso primeiro time, né? O time que revelou o Bernardo, mano. Então vamos aqui no Havaí e pedir transferência. Vamos ver se eles vão aceitar, já que eu não tenho nenhum contrato aí com o Flamengo. Eu ainda não renovei com o Flamengo, não. E eu espero conseguir algum acordo com eles, mano. Chegou o dia da negociação e vamos ver se a gente vai conseguir a transferência aí para o... Opa, foram canceladas as negociações com o Havaí, galera. E agora, mano? Vocês são prova que eu tentei voltar a jogar no Havaí. Eu quero mostrar para vocês o meu histórico de carreira. O meu primeiro time foi o Havaí e o meu segundo clube foi o Palmeiras, onde ganhamos o nosso primeiro Mundial de Clube, certo? Então olha só essa lista de oferta aqui, mano. Flamengo e temos aqui também o Palmeiras por mais um ano de contrato. A gente joga ou não no Palmeiras, diga aí nos comentários, porque no Flamengo não dá para ficar. Já que o Havaí não quer aceitar o Bernardo, vamos jogar no Palmeiras, que foi o time que ganhamos o primeiro Mundial de Clube. Isso vai ser uma boa, né? Galera, muito obrigado. Não esqueça do like, se inscreva no canal e me siga no Facebook, Twitter e também no Instagram. Um grande abraço, Bernardo. Valeu, falou e tchau!